Provejam a área e preparem para a ligação com o satélite. Olha lá, tá vendo? Agastaram o médico. Joguei bolinha aí. Já joguei, já joguei. Vai marcar. Granada. Toma isso. É. Isso que é morte. Lá na caixa de munição tem um lá. Estão atirando. Não estou. Espera que eu vou soltar um mordeiro nisso. Está marcado. Cuidado. Tem dois. Tem dois. São dois. Tem outro lá na casa. Granada. Médico. Caralho, maluco. Estão atirando em mim aqui. Sofrendo muito desmarro. Tem um sniper no fundo aqui. Isso que é morte. O sniper está no fundo aí. Aqui na minha frente. Estão atirando em mim. Esfestivas maluco. Oh, outro aí. O uns dois aí. Eu errei os dois. Eu errei os dois me caras. O cara falta um vidinho... O Olha lá, tá revivendo aí, um e o outro na esquerda lá, tá revivendo aí Ed, revivendo aqui ó Ali? Não, não, tá errado ali, jogou uma granada lá Ed, jogou uma granada lá Tá aí, jogou um drone Granada, vou pro inferno Não, ele acabou de usar o drone Eu tô encurralado aqui Não, fecha no que o cara tá marcado lá, ele não tem ninguém Aí ó, batedor, tá sangrando lá Olha lá ó, tá sangrando ali Aproveita que tá marcado Não, eu tô aí em cima dele Liga a fúria Que fúria, não tem mais fúria Não, não é, não, tá bom Valeu, valeu pelo jogo aí Valeu, valeu, obrigado Vem ter de turnare, só dá um toque, só avisar Se você quiser jogar, vocês dá um toque Beleza Valeu Edinho, valeu Magu Valeu Alô, Magu, alô, alô Tira o dedo do Toba Não é bom me zoar? Toma, cheiroso Não é bom me zoar? Toma, cheiroso Não é bom me zoar? Toma, cheiroso